Essa semana na Irmandade a gente descobriu uma coisa muito surreal, é possível roubar corações de outros jogadores, basicamente eu derrotei o meu amigo House, e assim que eu derrotei ele, instantaneamente eu ganhei um coração e ele perdeu um, e em outra ocasião eu fui negociar com o Delete um item raro e eu dei uma garrafa pra ele, e quando ele tomou essa garrafa, ele perdeu um coração, e o coração foi parar na garrafa, e depois quando eu tomei, ele veio pra mim. Depois de fazer vários estudos sobre isso, eu fui e anunciei na frente do servidor todo sobre isso, pra todo mundo saber como que funcionava, até que eu tive a seguinte ideia, derrotar outra pessoa, qualquer um pode e pode roubar os corações assim, porém tem pessoas que não quer fazer PVP nem nada do tipo, e tem mais uma maneira de se conseguir dinheiro no servidor e poder, que é abrindo uma loja de corações. Então, como eu é um player que tenho corações sobrando, e também sou o único que sabe fazer a garrafa que rouba corações, eu decidi abrir uma loja, agora se quer saber como foi a minha primeira venda, assiste o vídeo até o final. Tá bom, tá bom, tá bom, já tá na hora da gente ter essa conversa séria, eu já tô enrolando isso há muito tempo, mas finalmente chegou a hora, vamos conversar. Muitos de vocês falam, Lajota, gosto muito de você, Lajota, sempre quis falar com você, ou Lajota, eu adoro irmandade e eu sempre quis ter um grupo de amigos pra jogar, igual você faz no seu servidor aí com seus amigos. Tá bom, gente, chega, eu vou dar a solução pra vocês, só que é o seguinte, é um segredo, tá, então... Ei, 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 eu falei que é segredo, eu falei que é segredo, sai, tá, agora eu posso falar. É o Project Z, gente, daí você me pergunta o que é o Project Z, né? Eu vou te explicar, pra você não sabe, Project Z é um grupo onde você pode criar comunidades, conhecer novas pessoas, grupos e chats, e muito mais. Por exemplo, eu tenho um grupo chamado LGGJ, que é um grupo meu e pra vocês, o grupo é tão da hora que já tem mais de 14 mil pessoas. Sem falar que o grupo tem o melhor lema de todos, que é YOOOOOO. Então você que curte eu e curte o canal, você pode entrar aqui no meu grupo e você vai ver vários chats, como esse chat chamado LGGJ, esse aqui é interessante, e muito mais. Sem falar das postagens que vocês podem fazer no nosso grupo, por exemplo, o Id postou aqui, olha, ele fez um celeiro pra ele que falta decorar internamente, mano, olha que da hora. Ou o Matt, que quer fazer amigos, e postou esse gatinho no salgadinho. E ó, como vocês podem ver, já tem pessoa ali, oi gente, e quer amigar? Ou o Abacate, que perguntou pra você qual que é o melhor mob, gato? E como vocês podem ver com isso, a gente pode compartilhar memes, fazer amigos, fazer votações e muito mais sobre Minecraft e sobre o que você quiser. Ou por exemplo, aqui no chat Irmandade, que eu mesmo criei, que a gente pode usar pra assistir vídeos. Então ó, a gente literalmente consegue assistir vídeo junto com outras pessoas, enquanto a gente conversa aqui dentro do Project Z. Mano, fala se isso não é incrível, mas calma, não acaba por aí o aplicativo, não se resume a só meu grupo, o Project Z é tão completo que você pode achar. Outros grupos, como por exemplo, esse grupo de Minecraft com mais de 30 mil pessoas, ou esse aqui pra quem é desenhista, mano, que você pode compartilhar seus desenhos com a galera. Fora isso, a gente tem a função de conhecer. Quando você clica nela, você pode conhecer as pessoas tanto por voz quanto por texto, então se você quer arrumar um amigo novo, é o local perfeito. Ah, e é muito importante que quando você criar sua conta, você crie o seu cartão Z, pras pessoas conseguirem saber mais sobre você. Por exemplo, o meu, eu coloquei LGGJ, que é meu nome, coloquei uma fotinha de anime que eu acho maneira. E aqui no meu mural, todo mundo que passou pelo meu perfil escreveu alguma coisa. E era meio óbvio que todo mundo ia falar, eu, porque eu, enfim, tem isso e muito mais ainda no Project Z. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu grupo e vou fazer uma nova publicação. Eu vou contar um segredo sobre irmandade por áudio e só quem entrar no grupo vai conseguir ver. Então faz o seguinte, entra aí no Project Z, entra no grupo LGGJ e na hora que você for criar sua conta, usa o código Lajota, fechou? Então, Project Z, link na descrição, gente, novamente eu perdi o meu cavalo, mas pode ficar tranquilo que eu achei ele de novo. Na realidade, eu acho que já virou rotina perder em algum lugar, então desculpa, moleque, desculpa, mano. É sério, eu preciso parar de perder meu cavalinho. Toda hora eu vou para algum lugar e eu esqueço ele. De qualquer forma, para quem não está ligado, ontem foi um dia bem intenso, né? Basicamente, eu fiz um anúncio aqui na frente de todo mundo, que foi o anúncio sobre esse negócio dos corações que está rolando, que você pode ver, eu tenho dois corações a mais. E nesse mesmo tempo, eu acabei me fortificando por segurança, porque para quem não está ligado, eu estava com muito medo de alguém me atacar durante esse evento e eu correr risco de perder meus itens e meus corações. Então, eu fiz o seguinte, eu vim aqui na minha passagem secreta, como vocês podem ver, e vim na minha passagem secreta, que ninguém sabe até hoje. E aqui, eu coloquei uma armadura de nederita totalmente completa e encantada, com alguns itens. E eu vou guardar umas poções aqui agora também. Aí, caso em algum momento precise muito e esteja correndo perigo, eu tenho itens extras para recuperar e poder me cuidar à vontade. Ou cuidar de algumas pessoas, né? E bom, com um bom tempo atrás, eu fiz uma coisa muito diferente no servidor, bem quando o Night anunciou esse negócio dele tacassando as elytras. Eu fui lá e pensei, vou fazer dinheiro. Eu abri uma loja de elytras, essa daqui, que é muito louca por sinal, né? E aqui, eu alugava elytras ilegalmente para o pessoal do servidor. E para ser sincero, foi um grande sucesso para mim, que eu consegui várias nederitas e várias situações engraçadas para eu ver. E como eu sou a única pessoa capaz de craftar a garrafa de corações, que na realidade, qualquer um pode craftar, mas só eu sei o craft, e para quem não está ligado, essa garrafa funciona mais ou menos assim. Quando eu tomo ela, eu perco um coração. E basicamente aqui eu tenho uma garrafa que ela literalmente tem um coração do Minecraft. Então, se eu ou qualquer outra pessoa do servidor tomar essa garrafa, vai ganhar um coração. Mas como esse coração é meu, deixa eu tomar ele de volta, né? Pronto. O rolê é, tem muitas formas de se conseguir um coração. Na realidade, tem duas. Ou matando alguém, ou com a poção. Então assim, tem pessoas que vai optar pelo PVP em algumas situações, mas existem algumas situações que não vale a pena você tirar PVP com a pessoa, e você vai querer negociar. E é nessas horas que a minha loja vai entrar, e eu vou fazer um lucro enorme. Porém, por falar nisso, antes de tudo, na realidade, tem uma pessoa que está me devendo um coração, e ela está online, que é o Apu. Então, eu vou mandar mensagem para ele, para ver se ele aparece. Tá bom, seguinte, eu mandei mensagem para o Apu aqui, e ele literalmente saiu agora, mas está tudo bem. Ele falou que ele está na Vila Irmandade 1, e é para eu encontrar ele lá. Então, vamos para a Vila Irmandade 1, e vai dar tudo certo, acredito eu. Aí, ele entrou de novo. Tudo certo, meu Deus, ainda bem. Então, vamos lá, vai. Tá bom, agora cadê o meu avô, que eu não estou achando ele em nenhum lugar? Ah, ali, ó. Menino Poo, menino Poo. Ah, está de cavalo também? Isso foi proposital. Definitivo. Ué, tu ouviu falando que ia pegar cavalo? Não, eu não falei nada. Tá, vamos ali em cima, que é mais bonito para conversar. Mano, é tranquilo ali, gente. Desse lado do mapa, aqui, ninguém vem. Na verdade, acho que é só o Delete, e ele nem está aqui nesse lado, mano. Ah, só porque aqui realmente é mais bonitinho mesmo. Olha que fofinho, ó. Ah, tá bom. Ó, faz o seguinte, coloca o Ender Chast aí, eu não trouxe. Ah, tá. Ender Chast. Ah, enfim, lembra que você me passou a missão, né? Sim. LG? Tá pago. Nem ferrando, peraí, isso aqui é de verdade. Tu conseguiu? Tá, não, peraí. De quem tu pegou? Chuta, você tem uma chance. Cara, eu vou chutar que foi o do Pedrux, né? Nossa, você acertou. Como conseguiu? Tu tava espionando que nem louco a casa dele, né? Mas deu certo? Como que foi? Então, digamos que eu tive que fazer muita coisa, muita coisa. Mas deu certo, o importante é isso. Tá aí, tá pago. Bom, então, eu tenho uma pergunta pra você. Apu, atualmente você considera a gente bons aliados, correto? Olha, eu acho que sim, né? Não? Eu acho que sim. Você nunca me fez nada? E a gente só faz coisas benéficas um pro outro, né? Correto. E, assim, eu não sei você, mas... Se a gente é aliado, não faz sentido eu ter uma armadura de nederita completa enquanto você usa uma de ferro, correto? Correto. Então, não adianta só eu ter corações extras. Apu, esse é teu. O quê? Pode tomar, é todo seu. Sério? Sério mesmo, pra mim mesmo? Sim, pode tomar, é totalmente seu. Nossa, mano. Caraca, essa eu juro que eu não esperava. Oxe, seu louco. Obrigado. Eu vou considerar isso um ato pra fidelizar ainda mais a nossa aliança, ok? Ok. Ah, nossa, mano. Na moral, valeu, velho. É, toma, toma aí. Você quer que eu tome agora? Calma, então. Por que não, vai? Ah, só por via dos testes, me dá uma machadada com crítico, porque eu sei que você ganha fraqueza quando você ganha um coração. Ah, sim, fraqueza 2. Eu nem perdi vida. É mesmo? É, isso me dá ideias, isso me dá ideias. É, deixa eu só segurar teu machado durante 1 minuto e 10. Não, vai, devolve ele aqui. Tá, mano, obrigado pelo coração, mas me diz uma coisa aí, LG, se você me deu esse coração, porque você já tem vários. Atualmente eu tenho dois a mais, só que digamos que eu arrumei briga com mais pessoas do que eu devia, então... Não, eu não acho que agora eu tô correndo perigo, mas em algum momento eu vou correr perigo e vai ser bom ter aliados. E aliados bons, né? Entendi onde você quer chegar, entendi, mano, tá certo, tá certo, é isso, LG, tá, kits, então, estamos kits? Estamos de boanas, mano, aliados, amigos e tudo certinho, sem briga, sem nada. Ô, você me dá licença aí, mas eu já vou indo nessa, que eu tô cheio de coisa pra fazer, viu? Fechou, é nóis. É nóis. Cadê meu cavalo? Não pega o meu, é o meu, é o roxo. Tá, essa conversa com a Puffo foi interessante. A parte boa é que eu uni duas coisas numa só. Primeira, que eu fortifiquei os meus laços como aliado dele. Segundo, que eu já não plandei ela ficar com aquele coração, eu não precisava dele. Ele que matou, acho que ele que merece o coração. E a outra é que ele é inimigo do Pedrux, assim como eu, porque o Pedrux tá tentando me matar. Então, eu acho que eu consegui um aliado. E se eu não me engano, ele tá desde o começo da irmandade também em briga com o House, então vai ser um aliado perfeito mesmo. A única questão que eu quero mesmo ainda resolver é que o menino a Puffo tá muito fraquinho. Eu deixei ele ficar com esse coração, mas como vocês viram, ele tava usando uma armadura que não era de naderita. Então, assim que ocorrer qualquer briga, ele tá muito disposto a morrer. Então, eu tenho que ver isso depois. De qualquer forma, essa primeira parte eu vou declarar um sucesso. E bom, gente, eu tava pensando aqui, né, onde seria um local bom pra gente fazer a nossa loja de corações, né? Tem vários locais possíveis pra fazer essa loja aqui na cidade, sendo alguns locais bons e alguns ruins. Mas eu tava pensando em fazer essa loja em algum local seguro, algum local protegido. Eu tava pensando em fazer no meu cofre a princípio. Mas deixa eu dar uma olhada de como que ele é pra ver se vale a pena. Deixa eu acender a iluminação aqui. E bom, se vocês olharem pro meu cofre aqui, basicamente eu fiz um enigma nele em um dos vídeos anteriores. E acabou que o espaço dele foi até que bem aproveitado, eu acho. E eu acho que dá pra reaproveitar essa área aqui, porque basicamente o cofre é muito bonito e tem várias áreas dele. Só que tem um corredor aqui que dá pra essa sala, mas eu posso simplesmente fazer isso. Assim, olha. E fazer a minha loja a partir daqui. Ah, tudo que cai aqui não queima, relaxa. Tudo que cai aqui vem parar nesse baú, olha. De qualquer forma, aqui é um local candidato. Existem algumas outras possibilidades de locais que eu posso fazer. Porém, eu queria que a minha loja fosse uma loja que não ficasse num local muito agradável aos olhos, sabe? Uma coisa que passasse pra você, tipo, uma sensação de você tem que tomar cuidado onde você tá. Porque querendo ou não, naquele meu cofre, você não sabe se tem uma armadilha lá ou não. E se eu fizer uma lojinha, tipo, que nem aquela lá, todo mundo vai saber que, tipo, é um local seguro. Eu quero que as pessoas tenham medo quando eu chegar lá. Na realidade, eu tava pensando em todas as possibilidades que eu tenho aqui na minha mão. E eu pensei em mais uma ideia muito boa. Já que eu desativei a minha loja de Elytra temporariamente, eu não pretendo alugar Elytra por agora. Por que não eu não reutilizo essa área do Void aqui? Querendo ou não, aqui eu tenho uma loja de negociação dentro do Void, que é boa e segura. É uma possibilidade, não é? Bom, até agora temos duas possibilidades. Vamos ver o que mais a gente tem. Gente, eu tava dando uma olhada nos locais possíveis, só que daí o House me chamou pra conversar. O problema é que eu já tive um clínico com o House, então eu vou armado. Mas eu tô levando uma garrafinha pra mostrar pra ele como funciona pra negociar. Vamos ver o que ele quer, ó. Ele tá ali. E aí, Raul, suavidade, mano? Como que você tá? Ave Maria, você tá, né? Você vai, que eu não sei se você vem atrás de vingança, não sei qual que é o seu plano. O que que você quer? Meu Deus, o cara tá armado até os dentes. Bom, a princípio, eu vim em paz. Tá, você tirou o totem, eu vou confiar. Eu vou tirar o escudo por enquanto. O lance é o seguinte. Tu preparou uma trap, pegou um coração meu. Ok, mas me explica. E agora, como é que eu vou fazer pra recuperar isso aqui? Então, Raul, tem duas formas. Uma, não, tem três formas na realidade. Uma é você me matando, você vai roubar um coração meu. Outra é você matando outra pessoa, que você vai roubar o coração da pessoa. Ou a última opção é basicamente com uma poção, uma poção de coração. Você pode convencer alguém a tirar um coração e dar pra você. Tá, eu vi a sua explicação lá, não entendi muito bem. Mas eu vi que você falou que ia abrir uma loja pra vender coração, uma coisa assim. Você já abriu a loja, já? Então, eu tô fazendo ela exatamente agora, mas você tá interessado na poção? Ah, cara, quanto que vai ficar essa poção? Cara, olha, querendo ou não, eu já roubei um coração seu e a gente tá meio que numa certa rixa. E mesmo assim, você tá interessado na poção, então o motivo deve ter. No preço normal, vai ser três neberitas. Pra ti, eu faço por uma. Ah, tá um preço bom, cara. Mas você só vai vender quando a loja estiver aberta. É, mas ó, só pra você poder ver como que é, faz o seguinte, ó. Toma aí a poção, toma ela uma vez pra você ver como que é. Toma ela. Cara, pode tomar mesmo isso aqui? Pode confiar. Não, eu não brinco em negócios, você me conhece. Ó, você pode perceber que você perdeu um coração, não perdeu? Caraca, velho, o coração foi pra dentro da garrafa. Sim, e agora, se você tomasse a garrafa, o coração volta, testa aí. Meu Deus do céu, velho. Aí, voltou. Voltou. Caraca, que genial. Que daura, cara. Só que esse processo tem uma grande fraqueza, não sei se você percebeu, mas... Agora, não importa quando você me bata, você não vai me causar dano, porque você tá com fraqueza dois por um minuto e pouco. Nada. Ai, é mesmo? Por que fica com fraqueza? Porque você tá tirando sangue, ué. Você não quer tirar sangue na vida real? É como se fosse, né, cara? Você fica meio... Tem que comer umas bolachinhas, água e sal, tomar um cafezinho, cadê? Não tem? Ó, mas é o seguinte, então. E aí, o que você achou do produto? Como que é? Você tem interesse? Você gostou? Ah, aqui você me deu uma amostra grátis pra me testar. Mas se eu for comprar o coração de você, de quem que você vai tirar esse coração pra me dar? É o meu mesmo que você vai devolver? Então, eu não vendo o meu coração. Eu vendo a garrafa. Conseguir o coração é com você. Esse aqui vai ter que convencer alguém a tomar a garrafa. Ah, que porra. Não, você quer comprar o meu coração? Não. Aí fica um pouco mais caro, né? Você compra a garrafa pra você poder pegar uma pessoa sem ter que matar ela. Mas se bem que é uma ideia legal poder vender um coração meu, né? Eu acho que três anos ainda tá um preço bom, porque eu acho que eu consigo outros corações fáceis. Caraca, mas que loucura, LG. Tu vai pegar um coração de uma pessoa pra vender pra outra, cara? Ó, mas pensa comigo, ó. Se eu tirar um coração seu e eu vender pro Amazing, seu coração não tá comigo, tá com a Amazing. Tem que ir atrás dele, não de mim. Não faz sentido? Ai, se você pega um coração meu, dá pro Amazing. E aí ele começa a pegar um pouco da minha personalidade. Calma lá, né? Acho que assim aí já passou dos limites, né? Mas então, digamos que você é um cliente potencial, né? Ah, cara, eu tenho interesse, cara. Mas assim, vai ser uma nederita mesmo ou já mudou pra três de novo? Cara, pra você vai estar uma nederita. Então, eu acho que como você foi uma pessoa que eu usei pra fazer teste sobre esse negócio de coração, acho que é justo eu ser de boa contigo. Então, uma nederita. Sem falar que eu já tô com um tridente, né? Putz, é mesmo, cara. Ó, Raul, se você quiser recuperar seu coração ainda hoje, a gente conversa mais tarde. Mas por agora, por agora não. Eu não tenho a nederita. Eu fiquei interessado. Eu vou ver se eu corro atrás, tá? Mas eu não tenho a nederita. Só que, hum, eu não sei. Agora você lembrou que você tá com o meu tridente também. Eu não sei se eu vou fazer negócio com uma pessoa tão salafária que nem tu. Ah, foi uma aposta justa. Foi das suas regras. Mas eu perdi meu item mais valioso. Eu era um dos únicos que tinha tridente. Não, não quero mais nada, não. Quero mais poção. Deixa eu ver. O tridente tá à venda, tá? Enfim, tchau. Eu vou pegar esse coração na marra. Você vai ver. E isso me gerou várias ideias. Várias ideias mesmo. Eu tô com mais ideias do que nunca. Primeira ideia de todas. A partir de agora, eu vou vender tanto a garrafa, em pouca quantidade, quanto corações meus. Então, basicamente, a pessoa vai poder realmente tirar um coração meu a troco de dinheiro. A segunda parte da ideia é que é o seguinte. Eu vou fazer a loja aqui. Porque eu tenho o plano perfeito pra loja ser aqui. Basicamente, isso daqui é um corredor que a pessoa não pode pular nem voar nem nada. E aqui é uma área de lava que todos os itens que caem vêm pra mim, correto? Eu vou fazer o seguinte. Pronto, mais ou menos assim. Ó, aqui vai ser um corredor reto que o meu cliente vai ficar aqui e vai conversar comigo. O pagamento dele vai ser literalmente feito julgando na lava o item aqui, onde eu vou estar em segurança. E se ele me irritar ou fazer alguma coisa que eu não quero, eu vou ter uma alavanca aqui que vai te levar um sistema de segurança. Eu só vou ter que fazer um sistema de dropar os itens pra ele também. Mas eu acho que isso é de menos. Cara, é uma ideia incrível. A minha loja vai ficar muito boa. Tá, eu vou precisar de alguns pistões, headstone, ejetores e pistões. Cara, eu tô muito animado. Vai dar bom demais. Não, e galera, rapidão também. Muito obrigado a todo mundo que tá virando membro, que tá aparecendo aí na tela, a galera que tá virando membro. Obrigado de verdade, gente. Todo mundo que tá virando, eu tô colocando pra aparecer na tela aqui do vídeo, tá ligado? Ó, peguei tudo isso daqui de headstone que eu tinha aqui nessa casa. Agora vamos lá na casa da Vila Irmandade 1, que lá eu sei que eu tenho um montão ainda de coisa de headstone pra pegar. Na real, só falta headstone mesmo. Mano, eu tô muito animado pra esse progésio, vai ficar muito insano. Beleza, estamos aqui. Pegamos tudo que a gente precisa. Ah, eu lembrei também de pegar algumas alavancas. Eu acho que a alavanca vai ajudar bastante. Agora, moletom, volta aqui. Mano, engraçado que até hoje tá lá esse monte de neve que parece a mogos que eu fiz, né? Quem tava na Irmandade desde essa época assistindo, mano? Aumenta aí. Pô, e uma coisa que eu notei é que o moletom, ele tá com a vida um pouquinho mais baixa do que o normal, ele não tá regenerando. Deixa eu ver se tem uma cenoura pra ele, se não tiver uma massa dourada. Deixa eu ver aqui. Regenerou? Regenerou, boa. Então, agora vamos botar a mão na massa e vamos trabalhar. Primeiro, eu quero fazer um sistema que faça os itens dropar. Eu quero fazer um sistema que, tipo, aperte um botão aqui e dele abra um pistão aqui e depois derrube. Deixa eu transformar tudo isso aqui em pistão de slime, que eu sei que eu vou fazer pistão de slime só. Pronto, tá? E eu vou pegar uns andaimes. Tá, a minha ideia é que esse pistão aqui sempre seja ativo. Eu devia ter pego umas pedras, peraí. Pronto, peguei até duas cores de concreto aqui pra poder diferenciar a redstone, né? Olha, eu preciso que esse liberador seja ativado depois do pistão. Então, a ordem é pistão com redstone e uma carga alongada de quatro tics, enquanto o liberador só tem um tic de carga. Tá, eu tive uma ideia, eu não sei se vai funcionar perfeitamente, mas... Pronto, fiz o primeiro sistema. Quando a gente estiver aqui e apertar essa alavanca, vai ativar o pistão abrindo a passagem. Agora vem o segundo sistema. Tá, ó, vamos colocar aqui cinco slime balls e vamos testar o sistema. Tá fechado. Abriu. Uma. Duas. Três. Quatro. E vou fechar e apertar pra ver o que acontece. Não sai. Boa. E pra onde vai parar? Bom, onde ela foi parar eu nem imagino, mas o importante é que não caiu, então a pessoa não recebeu. Ótimo, 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 ótimo. Tá funcionando bem. Agora só falta mais algumas pouquinhas coisas que eu vou fazer aqui. Beleza, fiz alguns ajustes ali, tá ficando bem interessante. Em breve eu mostro melhor. Agora o que eu tenho que fazer é nessa outra parte aqui. O meu sistema de basicamente travar quem tentar fugir, me roubando, né? A parte boa é que esse sistema aqui em questão é bem facinho de fazer. Pronto. Fiz um sistema que ativou basicamente 15 pistões. E bom, e com isso eu acho que eu terminei. Ó, aqui abre. Aqui dropa o item. Fechou. E em casa de calote, a gente tem todo esse espaço aqui que foi aberto. E agora a gente só tem que cavar um túnel até a bedrock. Beleza, então bora acabar isso daqui que tá fluindo. Eu tô feliz, tô feliz. Eu terminei. Agora basicamente tem um buracão aqui enorme que vai muito longe. E o melhor, além de ser escuro, ele é uma trap perfeita. Porque, saca só, se a pessoa cair aqui, ela não consegue fazer MLG pra sobreviver. E como ninguém tem elytra, só eu, vai funcionar melhor ainda. Saca só, a pessoa, toda a parede dela aqui embaixo, a crafting table, toda vai conseguir clicar, sei lá. Se ela não segurar o shift, até se ela segurar o shift, quando ela clicar vai abrir o inventário. Mas caso ela consiga burlar isso, na hora que ela vier aqui colocar água, olha só, escada. Então é basicamente, caiu, morreu. Aí, sempre que eu for ter um cliente, eu só abasteço antes das vendas. E eu pensei mais uma coisa. Nossa, calmei, calmei. Gente, basicamente, eu criei um sistema muito legal. Saca só, eu tava pensando no seguinte. E se a pessoa quiser comprar a garrafa sem nada? Ou se ela quiser comprar a garrafa com o meu coração? Eu pensei num método pra mudar isso. Basicamente, ó, a pessoa quer comprar, por exemplo, um andame, que significa que é uma garrafa sem nada. Eu negocio com ela aqui, tudo mais. Ela dropa o pagamento na lava. O que eu faço? Eu pulo aqui, coloco aqui, abro aqui e aperto. E fecho. Agora vamos supor que a pessoa quer comprar um coração, que significa que é uma tocha, por exemplo. Eu coloco ele aqui, abro e aperto o botão. E caso a pessoa tente me roubar... Mano, temos um sistema perfeito. Amei, amei. Tá bom. Agora é só eu sair atrás de algum cliente. Vamos ver se eu arrumo alguém. Cara, pera pra pensar, mano. Se o House negocia comigo, será que eu amei esse negócio também? Se bem que o Amazing eu não fiz nada contra, né? Acho que ele pode ter interesse. É o seguinte, o Elker entrou no servidor simplesmente e eu falei, Ô, Elker, bora, bora tracar um leão aí. Bora conversar. Traz uma, traz umas netherite aí. Vamos ver no que dá. Daí eu não sei se ele vai trazer ou não, se ele tá interessado ou não, ou se ele já sabe que é sobre a loja. Eu ia chamar o Amazing, mas eu vi o Elker entrando e eu pensei, mano, o Elker tá cheio das lojas, ele deve tá cheio da grana. Então é uma oportunidade boa, né? E eu não tenho nada contra, ele não dá a favor com ele. Então por que não, né? Acho que pode ser uma oportunidade muito incrível pra nós. LG, cadê o LG? Ó, o LG, LG, grande amigo, LG. E aí? E aí, ficou interessado na minha oferta, então? Fiquei, cara, e eu tô bem curioso pra ver como que funciona esse esquema dos corações, porque assim, eu só ouvi falar até agora, né? Então, ansiedade. Então deixa eu só tirar uma dúvida. Então você realmente tá interessado em comprar corações? Estou interessado em comprar corações e te falar aqui que eu tô trazendo as minhas coisas mais valiosas aqui pra barganhar com você. Bom, por segurança, eu ainda não trouxe nada. Eu preciso que você mostre pelo menos uma negrita na sua mão pra eu ir buscar o item. Aqui, ó. Tá, me espera na porta do cofre ali. Tá bom. Prontinho, peguei o produto. Agora, seja bem-vindo ao meu cofre. Bacana aqui, hein? É, mais ou menos. Bom, me siga. Olha, Alquinho, eu já vou deixando bem claro pra você, de antemão, como que vai funcionar essa negociação da nossa parte. Você fica aqui e eu fico ali. Eu tenho duas opções de produtos pra você. Basicamente, você pode comprar ou a poção sem coração, no qual quando você tomar ou outra pessoa tomar, o coração dela será sugado. E assim, posteriormente, você pode ter um coração guardado numa garrafa, você pode tomar o coração ou pode vender pra alguém, fazer o que você achar melhor, dar pra alguém. Ou a segunda opção, que é na qual você compra um coração meu. Aí, se você vai tomar e tem um coração a mais, se você vai lidar pra outra pessoa, cabe a você. Mas, a segunda opção é que você vai tirar um coração meu e colocar numa garrafa. Tá, então, peraí, Elija. Quer dizer que você tá vendendo a sua própria vida, é isso mesmo? É, Alquinho, eu tô interessado em ficar cada vez mais forte nesse momento que eu tô precisando tanto de nederita e outros itens. Então, eu tô disposto a abrir mão de alguns corações. Tá bom, tudo bem. Bom, nesse caso, eu acho interessante comprar um coração seu. Eu gostei da ideia. Bom, o valor da garrafa sem coração é uma nederita e com coração são três. Você tá disposto? Tá, é justamente o que eu tenho, por sinal. Eu tô disposto. Tá, então, basicamente, eu vou pedir que você drope as três nederitas, uma de cada vez, na lava. Em qualquer lugar da lava? Pode dropar na lava, à vontade. Tá, então, aqui. Uma. Uma. Duas. Duas. E tem uma aqui, inclusive, que tá escrito Transforme a Torre do Night em Terra. Ah, essa veio de mim. Então, toma três. Bom, então... Caiu. Aí está. Caraca, coração engarrafado. Bom, agora cabe a você decidir se você vai tomar esse coração e ficar mais forte ou o que você vai fazer com ele a partir daí. Tá, eu vou pensar sério, porque eu acho que isso pode ter muito valor daqui pra frente no servidor lá, Jota. Ah, você não vai tomar? Interessante. Não, eu talvez tome depois, mas eu acho que pode ser interessante guardar isso aqui pra uma ocasião especial. E se alguém tentasse roubar isso aqui, Eligeno? Você acha que não é meio perigoso esse lugar? Tenta escapar. Tá bom. Ai, caraca, tem um buracão aqui. Ah, eu acho que não dá pra tentar, né? De qualquer forma, você foi um cliente confiável e honesto. Foi um prazer fazer negócio com você. Ah, e uma dica, não perde essa garrafa, porque querendo ou não, se ela for queimada ou algo do tipo, o coração já era pra sempre. E agora a gente só vem e pega as nossas novas três nederitas. Tá, isso valeu muito a pena. É praticamente uma armadura completa. Estamos cada vez mais fortes.